Nada maravilhoso, o papo agora é Copa do Brasil. Vai começar a Copa do Brasil para o Atlético e junto o sonho do V. Vai ser dois grandes jogos, né? Tanto aqui como fora. E onde que a gente tem que estar totalmente concentrado para conseguir essa classificação. Porque é muito importante a gente ser campeão da Copa do Brasil também. Por aqui a chave já foi mudada e o foco agora é só na Copa do Brasil. E para ajudar nesse próximo desafio, olha aí ó, algumas coincidências. O adversário é a Ponte Preta. Pelo brasileiro no confronto dos dois times, lá no Independência, 3x0 para o Atlético. Leandro Donizete, Casares e Carlos. Sem contar que diante dos paulistas, ainda no primeiro turno, só deu os mineiros. Além do time de Campinas, Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ficaram para trás. Tem alguns pontos positivos que a gente possa buscar do Campeonato Brasileiro, para que a gente possa levar para a Copa do Brasil, para a gente tirar a proveito e conseguir essa classificação. Para esse confronto, Fred continua fora. Já jogou a competição pelo Fluminense. Ah, olha aí ó, outro fator que pode fazer a diferença para aqueles que gostam de coincidência. Carlos, que fez gol no primeiro jogo contra a Ponte, foi o substituto imediato do Camisa 99 na partida contra o Furacão. E ele estava presente naquele título de 2014. Tá bom, é futebol, é imprevisível. Mas com foco ajustado, pensamento positivo, o sonho pode sim se tornar realidade. Ah, e esse primeiro jogo das oitavas é no Mineirão. O local da festa da primeira conquista atleticana na Copa do Brasil. É muito importante a presença da nossa torcida, né? Como eu disse, a gente vai decidir o jogo fora. Então é importante a gente fazer um grande jogo nessa primeira partida. Para que a equipe possa ter mais tranquilidade no jogo de volta. E tenho certeza que vai ser Mineirão lotado. A torcida vai nos apoiar. E vai nos incentivar para a gente conseguir essa primeira vitória. Pois bem, o Atlético então começa uma nova competição. E nessas horas sempre fica aquele papo, né, Dada? Ah, mas vai priorizar, tá bem no Campeonato Brasileiro, o título... Eu vou perguntar para o Rei, que ele sempre quis tudo, né, Dada? Falou que é para conquistar, é contigo. Eu sou insaciável, quero ganhar tudo. Viu, Jair? Então é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tem que entrar com a mesma pegada. Eu sou guloso. Fica querendo isso. Eu quero tudo, não ganha nada. Mas eu acho que não tem nada de poupar mesmo. Tem que poupar o quê? Tem que jogar, os caras tem que jogar. Ganha muito, ganha bem. Tem que estar jogando. E tem que ganhar mesmo. E, Belzinho, quando eu era jogador, o maior prazer da minha vida... Era correr atrás da bola. E dar um queixo no peito, um queixo no ombro. Pegar o goleiro e sair, dar um sutil na saída dele e ir para a galera. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2014, se o Cruzeiro tivesse priorizado a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro, tentou os dois com o mesmo time e perdeu pelo cansaço. Jogou contra o Goiás aqui dentro. Um jogo muito pesado. Vencemos, fomos campeões brasileiros. E logo na quarta-feira, um erro da Federação Mineira de Tibor, que a gente não pode deixar de falar, marcaram o jogo. E o Cruzeiro nitidamente estava super cansado dentro de campo. No jogo da quarta-feira, no Independência. Perdemos de 2 a 0. O clube que fala que é o maior do mundo, que tem dinheiro pra caramba, que tem um plantel maior do mundo, não pode cansar. Tem jogadores à vontade pra jogar. Agora quem não pode, quem não tem dinheiro. Quem não tem condições, aí sim. Mas quem não pode, quem tem dinheiro, por exemplo, já saiu da Copa do Brasil, não precisa jogar, não. Igual o meu América, não tem, nós não temos. Vai me rir. Agora, vocês que têm dinheiro... Que dia que você joga pela Copa do Brasil? Não pode em cansaço, não. Que dia que você joga pela Copa do Brasil? Nós jogamos, já saímos dessa porcaria. Nós não queremos usar esse campeonatozinho. Rural, tá vendo? É rural, tá vendo? Deixa o ruralzinho aí.